Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vierdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da Salvação Hoje, no Sagrado Evangelho, vamos perguntar a Jesus, e vamos fazer uma pergunta fundamental, que é, na verdade, a pergunta de todos nós. É aquela pergunta do jovem rico, o que deve fazer para alcançar, para ganhar a vida eterna? Essa pergunta, que no Evangelho de hoje, ela vem de forma diferente. E vão perguntar, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus, ele vai responder sabiamente, vai nos chamar a atenção, através de uma exortação. E ele vai dizer, fazei todo o esforço possível, para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar, e não conseguirão. Aqui nós temos uma imagem, que é a imagem da porta, que tem um símbolo muito importante dentro do Sagrado Evangelho, porque essa porta nós vamos entender segundo o Evangelho de São João, no capítulo 10, onde Jesus, ele mesmo, vai dizer que ele é a porta. A porta estreita é o Evangelho, é a vida do próprio Cristo. Quando Jesus Cristo diz, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, ele está nos chamando a atenção que nós precisamos nos esforçar para colocar em prática a vida do próprio Cristo na nossa vida. Ou seja, colocar o Evangelho na nossa vida, para que essa palavra se faça carne na nossa carne. É isso que Jesus Cristo está nos exortando, porque ele é a porta estreita. Nós só alcançaremos a salvação na medida em que nós vamos nos identificando com ele. Por isso que é tão importante nós entendermos que somos nós que devemos nos adequar ao Evangelho, e não o Evangelho se adequar à nossa vida. Nós precisamos entender que nós que precisamos nos esforçar para cada vez mais colocar em prática os ensinamentos de Cristo, e não fazer com que o ensinamento de Cristo, ele seja dobrado para justificar a nossa conduta, para justificar os nossos erros. Por isso que Jesus Cristo, ele diz, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Isso aqui Jesus está dizendo o quê? Porque o que nos salva não é a nossa perfeição. O que nos salva é justamente essa luta diária, esse esforço diário para ser cada vez mais identificados a Jesus Cristo. Porque quanto mais nós percorremos esse caminho de identificação a Jesus Cristo, mais nós nos abrimos justamente para que a graça divina em nós possa ir realizando essa purificação, essa transformação, essa adequação e identificação ao próprio Cristo. É essa porta estreita que nós devemos buscar. É por essa porta estreita que nós devemos passar. Por isso que Jesus também, quando ele une o termo estreita ao termo porta, ele está querendo também nos chamar a atenção que a porta estreita é o lugar onde se passa unicamente, sozinho. Essa porta estreita, nela nós não conseguimos carregar nada conosco. E aqui nós temos um sinal, um símbolo do desapego das coisas dessa terra. Porque para passar por esta porta, nós precisamos deixar todos os bens materiais, tudo aquilo que é passageiro, para que nós possamos adentrar sozinhos por dentro dessa porta, que é o próprio Cristo. Por isso que Jesus Cristo vai nos fazer essa exortação e depois ele mesmo vai dizer uma pequena parábola, dizendo, Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, Não sei de onde sois. Então começareis a dizer, Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá, Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Veja que aqui, Jesus contando essa pequena parábola, ele nos chama a atenção que não basta estar no lugar aonde Jesus está. Não basta estar dentro da igreja. Não basta estar se alimentando daquilo que ele nos oferece, como a palavra e a eucaristia. Se essa palavra e a eucaristia, ela não tem verdadeiro efeito na nossa vida. Porque de nada adianta os sacramentos, a igreja, a palavra e tudo mais daquilo que Deus nos concede, se essas coisas não são para a mudança da nossa vida, para a identificação da nossa vida com o próprio Cristo. Porque se falta essa identificação, é sinal que nós não estamos dando valor e não estamos permitindo com que os efeitos dos sacramentos, da igreja, da palavra e de tudo mais, nós não estamos permitindo com que esses efeitos se realizem na nossa vida. É por isso que Jesus Cristo, ele conta essa pequena parábola, porque não basta estar no meio da multidão que segue a Cristo, porque pode ser que nós não tenhamos essa intenção verdadeira de seguir Jesus, mas nós podemos estar no meio da multidão seguindo pessoas, circunstâncias ou buscando privilégios. Esse é um grande cuidado que nós precisamos ter para que nós realmente não nos acomodemos no caminho, mas que nós possamos nos esforçar a todo momento para entrar por essa porta estreita. Por isso que Jesus, ele nos chama a prática da justiça, não uma justiça humana, mas a justiça do reino de Deus. Busquemos assim, fazer todo o esforço possível para colaborar com a graça divina, para que assim nós possamos, desapegados das coisas dessa terra, nós possamos ir de encontro à porta que é o próprio Cristo, e nós possamos entrar por essa porta para o reino eterno, para o banquete final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.